Também me lembro... Hum, espera, cinco segundos. Alô, eu sou o Benji Price e estou a aparecer no vosso ecrã. Eu comecei a utilizar Benji Price como alter ego, em grande parte por uma questão de necessidade, tendo em conta que eu me chamo João Ferreira. Eu nunca tive propriamente uma grande vontade de arranjar um pseudónimo ou um nome artístico. Eu tinha numa música Benjamin Franklin's As Notas de Sangue. A partir daí pensei, ok, Benji pode ser um bom nome artístico. Foi um pequeno passo para ir para a cena do Benji Price, que já tem a ligação com a anime que eu gosto. Até foi uma sugestão do Profit Jam, na verdade. Nem foi uma ideia original minha. No final de contas, não foi uma melhoria muito grande da capacidade de ser pesquisável, porque Benji Price já existe numa personagem, então entre João Ferreira e Benji Price não foi uma das melhores decisões. Mas ficou... Cheguei a um ponto na minha carreira em que eu sentia que já não havia muito mais para eu fazer, enquanto produtor. Não é que isto signifique que eu vá desistir. Não todo, isso é uma parte essencial de quem eu sou e continuará sempre a ser. Chegas a uma fase da tua vida em que tu já fizeste tanta coisa, para tanta gente, e ainda tens ideias que tu gostavas de pôr cá fora, começas a pensar, se calhar posso fazer eu. Vou simplesmente agora tirar um momento para fazer só a minha própria música, explorar esse meu lado enquanto tu rapper. Não que eu me sinta particularmente um rapper, eu gosto mais de me considerar simplesmente um músico. A realidade, simples e cru, é mesmo... apeteceu-me fazer música por mim mesmo. A minha apresentação enquanto alguém que canta foi pouco ortodoxa, é verdade. Embora já tivesse lançado coisas nesse registro, acabava por ser sempre um pouco uma nota de rodapé e acho que ninguém via isso como a minha faceta principal. No entanto, sempre foi uma coisa que eu fui fazendo em estúdio, em parelha com outras pessoas, para tentar potenciar a sua capacidade artística. Sendo que uma das principais figuras disso sempre foi o Mario, o Prof Jam. Trabalhamos juntos há muito, muitos anos. Eu começo a criar um projeto, tinha meia dúzia de ideias do System já preparadas. Em simultâneo, o Prof também estava a começar um projeto. Meio que olhámos um para o outro e pensámos assim, olha, nós por acaso estamos a criar isto ao mesmo tempo, estamos a fazer boas sessões de estúdio. Então daí sai o System. Como tínhamos muito tempo só para nós, acabámos de fazer o System bastante rápido. Foi um projeto que nos divertiu muito, adorei fazer. E virou muitos holofotes para mim, não é? Nem que seja pelo facto do Prof Jam ser um artista que tem uma dimensão enorme. Eu tenho uma forma muito obsessiva de fazer as coisas. Se meti na minha cabeça no dia antes que eu tenho que estar às 9h30 no estúdio, se eu chego lá às 9h45, eu já acho que o meu dia foi pelo Canabais. Eu não gravo sons sentado. Eu, se não fosse músico, provavelmente trabalhava em cinema. Dentro das artes, a segunda coisa pela qual tenho mais paixão. eu não me vejo a fazer mais nada que não um trabalho relacionado às artes. Todos querem estar no combo, vou cá em cima. Então meu irmão pronto para assassino. É agora que eles já vejam o meu nome da Cine né eu estou indo muito, numa turma enorme Tine Cine. Eu já vi o meu nome da Cine. Uma pequena chamada de Cine. Tira-lá pela loja se a benzina Tô a iluminar alunos como que ensino Eu já vi ao mundo alienígena Não preciso ser o número um Mas nos vão falar do jogo Não dá pra evitar o assunto Tantos estão a dar pra boca Mas de só pegar o olho Ninguém já falou de fundo Podem mexer a ruído do fundo Quando descobrirem a ruir o fundo Assim que apagado o tacho Não acabei de tocá-lo baixo Nunca mexo, não, não pude Igual era uma estrelhaça cool Plá, a que estrelhaça te dá o Será que eu moro em estar na minha bússola? Escola de ronça tem um curso lá Estás tapado dessa luz lá Estás trabalhando para sair do escuro Clã Mano, a dica é tu desflares Um dia vais pelos ares Vim de uma zona com poucos lares Amilhas dessa montra dos populares Corri para estar no ponto em todas as etapas Enfim já perdi conta de quantos laps Hoje em dia vêm chamar o redes Tem um dia em game, está incompleto Se não estou lá, então vai sobrar o quê? Eu só ia pagar se eu não estou a pé Não sei o que irá, mas insisto em Noel Eu sei que um dia em início já foi cruel Mas porque o vício que já o consumiu Tanto, fui tanto na comédia que havia Se ficasse na miséria eu vou que me inseria Tive-te a passar da tela que eu não me inseria Todos querem entrar no combo, eu cá em cima E tem-me a ver-me pronto para assassina Naquilo sabe o meu nome pela assassina Tive-te a virar do começo, eu estou a iluminar longe como quem ensina Eu já vi o mundo alienígena, não preciso ser número um Nem mim, sim Todos querem entrar no combo, eu cá em cima E tem-me a ver-me pronto para assassina Naquilo sabe o meu nome pela assassina Mas já está virando o começo, eu bem no chino Tive-te a virar do começo, eu sou benzina Tive-te a iluminar longe como quem ensina Eu já vi o mundo alienígena, não preciso ser número um Nem mim, sim, cá Eu comecei a trabalhar neste álbum imediatamente a seguir ao System A Girações foi o primeiro tema que eu fiz Porque eu queria fazer algo que contrastasse com o que eu já tinha feito no System Então decidi fazer uma faixa muito desacelerada, muito boom bap Daqui o salpão, ok, também é a primeira cor que eu vou querer mostrar ao público Espero que isso tenha sido recebido, esse contraste Mais um aspecto da minha capacidade artística Acho que aquilo contrasta mesmo muito com outras coisas que eu tinha feito antes O hip-hop tem muita tendência a ser algo colaborativo Fazer música de uma forma participativa Eu como produzi o System todo sozinho Quero também envolver mais pessoas aqui Para não ser um processo tão também solitário para mim Que eu não queria passar quase um ano só pela minha cabeça a fazer as coisas sozinho Porque ia dar em maluco Mas acho que isso fará sempre parte de trabalhar Nem é só em rap, é trabalhar em música em geral Acho que é uma coisa normal que qualquer artista gosta de fazer E eu não sou exceção à regra Muitos rappers escrevem músicas simplesmente trauteando-as O termo que nós utilizamos na indústria é fazer o iogurte Ou seja, pomos uma música a gravar A primeira vez que soube um beat E as pessoas vão lá e fazem Não estão propriamente a dizer nada Mas no meio disto vão dizendo ideias fonéticas Então muitas vezes é uma questão de enquadrar depois um texto A essa ideia fonética que já existe Porque para mim é importante manter essas fonéticas que eu já fiz Não quer dizer que não as possa alterar ocasionalmente Mas tente-me manter bastante fiel às primeiras ideias que me saíram Também é difícil às vezes fazer um texto coeso Como se eu tivesse agora um monte de peças de Scrabble E eu dissesse, olha faz-me uma frase Pode ser um bocado difícil se tu tiveres boas letras limitadas Então isso acaba por ser uma grande forma de desenvolver o músculo caneta Que é, ok, se eu só tenho isto Como é que eu vou extrair daqui algo que tem leitura? Do momento em que tu trabalhas com uma condicionante Das duas uma Ou tu fracassas ou tu tens sucesso Eu quis ter sucesso Então fiz um grande esforço para conseguir adaptar-me dessa maneira Fazer música é como aprender a jogar à bola É ir aos treinos Há muitas coisas que eu vou buscar que funcionam dentro do campo do abstrato Vem de ideias de bandas sonoras e tudo mais E tentei recontextualizar isso para o hip hop Acho que às vezes há muita coisa que eu faço Que não é assim tão óbvia O que me importa não é essas dez pessoas que vão apanhar esta progressão de acordes que eu fiz As apanham O que me importa é que essas outras pessoas inconscientemente conseguem sentir isso Mas senão não há muita coisa que me influencie Que eu consiga dizer concretamente Ah não, este artista influencia-me É mais Ah, esta corrente de ideias influencia-me Nunca ninguém me diz Ah sim, definitivamente o meu álbum acabou agora 99% dos casos é mais Olha, eu já não sei o que é que é de fazer mais Eu também nunca acabo as minhas obras Eu simplesmente desisto Não de uma forma literal Obviamente nunca nos vamos sentir completos com algo que fizemos Na vida, não só na música É rara e efêmera a sensação de Ah, agora é que isto está bom Focado em cada jornada Só penso no gol Em deixar no mapa a minha marca A ver se convence o globo De atrangular as coordenadas Olho, está no topo No como o do monte Só encosto quando vi lá meu rosto Focado em cada jornada Só penso no gol Em deixar no mapa a minha marca A ver se convence o globo De atrangular as coordenadas Olho, está no topo No como o do monte Só encosto quando vi lá meu rosto Dizem que o topo está lutado O meu brother é na boa Com cinza LXL eu abro espaço para a manobra Miguel, que o bloco aqui trago Eu vou esculpir um homem Minha pele extraída do mármore Para me unir à montanha À docea eu dei parábola Escolhi apóstolos Me ajudaste e vaciar comigo Só os móveis Os espelhos iluminar a estrada Eu meti no póstolos Hoje estou a renegar a prada Estou a ouvir ao longe Sempre me perguntei Porquê que não existem Muitos adjetivos relacionados com o fogo E eu um dia estava a ver Uma anime Eu vejo lá aparecer Nas legendas Ah, não sei o que É ígneo Ok, ígneo Tem lá ígneo A palavra grega Ou romana Ou quer que seja De fogo Ah, aquilo que tem a ver com fogo E eu Título do álbum Está decidido É mesmo isto Eu ouço muito metal Hoje em dia não ouço tanto Quanto ouvia Mas ainda ouço um bom bocado Pá, adoro funk Acho que é divertido Mesmo musicalmente Sou grande fã do Daddy Yankee Continua a ser um dos maiores clássicos De sempre O Gasolina Eu consigo-me lembrar Muito graficamente Da primeira vez Que eu vi um videoclip Da Crazy in Love Da Beyoncé Lembro-me de estar a ver Sexy Back Do Justin Timberlake Dos singles do Eminem Show Eu consigo-me lembrar De bastantes momentos Da minha vida Em que estava um vídeo A passar na MTV Eu fico muito contente Por poder estar nesta posição agora Porque eu lembro-me De ser miúdo E passar horas Com a MTV ligada A MTV continua a ser Uma marca emblemática E também acaba por cumprir Uma pequena fantasia De criança E de pré-adolescente Que eu tinha Quando estava a ver videoclipes A passar na MTV Na TV de minha casa Então eu associo isso A muitas memórias Boas Quando fico lá no rosto Yeah MTV PUSH Portugal Powered by Delta Key Media Partner Mega Hits PESA PESA Obrigado.